E eu queria dividir algumas ideias com vocês aqui sobre o objetivo aqui é a gente tentar ressaltar quais são os pontos que o mercado de capitais ou que os investidores, como eles veem o mercado de telecomunicações, de novo, do ponto de vista das ações, do ponto de vista do investimento nas empresas que são listadas em bolsa no setor de telecomunicações. Não tem sido uma tarefa fácil, eu diria, como mensagem principal. O setor passa por evoluções durante os últimos anos muito duras e muita intensidade de capital, de queda no retorno sobre investimento e essa é uma mensagem importante porque é um setor que vai continuar demandando muito investimento e, portanto, do ponto de vista regulatório, que é um dos escopos dessa conversa hoje aqui, é um setor que nós todos como brasileiros e como envolvidos no setor de telecomunicações deveríamos nos preocupar com como estimular o investimento no setor de telecomunicações. Eu dividi esses slides em três aspectos principais, eu vou ser o mais breve possível para dar espaço ao debate. Um, eu vou trazer alguma perspectiva sobre o setor no mundo inteiro e já peço perdão pelos slides em inglês, é uma exigência do nosso departamento jurídico no banco. O segundo aspecto, colocar o Brasil nesse contexto global. E o terceiro fala um pouco da necessidade de revisão regulatória pela qual o setor precisa passar imediatamente e, eu diria, ao longo dos próximos anos também. Então, tocando primeiro no aspecto da... a primeira mensagem que eu diria globalmente é que é um setor que hoje em dia já cresce menos e eu acho que tem sido essa a toada do setor nos últimos anos. A gente percebeu primeiro, obviamente, em mercados envolvidos, mas também depois em mercados emergentes e as coisas se repetem em ciclos distintos, mas que isso acontece, isso provém evidentemente de uma maturidade nos diversos segmentos, a gente não tinha penetração de telefonia móvel, não tinha demanda larga e hoje é um mercado, são segmentos do setor de telecomunicações já muito maduros, já em processo de maturidade. Um segundo fator para explicar esse decréscimo na taxa de crescimento da receita do setor nos últimos anos é a transmissão de dados na telefonia móvel, embora continue sendo com uma grande promessa de crescimento de fato de receita para o setor, ela tem sido de certa forma, tem desapontado de certa forma como de fato fator de crescimento geral para o setor de telecomunicações. Eu diria que no mundo inteiro essa tem sido a regra, há exceções, mas essa tem sido a regra. Além disso, a gente viu a emergência de várias tecnologias novas, eu tenho certeza que os senhores aqui têm filhos e devem ter percebido que ninguém mais fala ao telefone, as pessoas só se comunicam através das redes sociais, o WhatsApp ou o Facebook e isso é um desafio, é uma oportunidade, um desafio muito grande ao mesmo tempo, que é uma transformação do mix de receita das operadoras, uma transformação na rede das operadoras e isso é um tema global. Dentre os nossos analistas no banco espalhados no mundo inteiro, esse é um tema recorrente em todas as nossas discussões. E tem um outro fator que é o crescimento econômico, que hoje no mundo cresce menos, principalmente hoje em dia, em mercados emergentes, o Brasil está nesse rolo e torna a vida um pouco mais difícil. Mercados emergentes, como eu disse, já cresce bem menos do que crescia antes, ainda cresce um pouquinho mais, eu enfatizo um pouquinho mais do que em mercados desenvolvidos, mas é basicamente pelo fato de que o crescimento econômico em mercados emergentes tende a ser e a penetração em mercados emergentes tende a ser já hoje em dia, ainda hoje em dia, um pouco menor que em mercados desenvolvidos. Eu trouxe essa tabela, ela tem o que a gente estima de taxa de crescimento da receita de telefonia móvel, que eu ressalto aqui a móvel, porque em geral é um motor de crescimento de telecomunicações nos últimos anos, e como vocês podem ver, tem um decréscimo ao longo do tempo, que é fruto de tudo que eu comentei até agora. Próxima mensagem sobre a perspectiva global, quem de fato está capturando o valor? A gente imaginava que a pessoa vai ter um smartphone, vai ter um tablet, vai ter outros acessos de telecomunicações, e isso vai gerar valor e vai gerar muita receita nova para as operadoras, fluxo de caixa, lucro. Não é o que a gente está vendo, e as operadoras, eu acho que no mundo inteiro, têm tido um desafio muito grande em conseguir converter o aumento de CAPEX, o aumento da intensidade de capital, o investimento em rede, em nova receita, em novo fluxo de caixa, em novo lucro. E acho que isso tem a ver com algumas itens estruturais, que são, de novo, globais, isso que está nesse contexto global que eu estou trazendo, uma pouca diferenciação entre os produtos em geral, isso é um comentário geral, não é um comentário específico. Os custos, em geral, fixos são muito altos, e eu quero usar custo fixo aqui como um termo genérico, eu quero dizer CAPEX e receita, de fato, quando você tem um CAPEX, uma rede construída, se quem planejou aquela rede imaginava que a pessoa ia gastar 100 e está gastando 50, é melhor ter a pessoa gastando 50 e não ter ninguém. Então, a propensão a dar descontos é grande, dado o custo fixo alto, esse é o ponto. Então, a indústria, eu acho que é uma indústria que procura ainda um poder de precificação ao longo dos tempos, a gente tem visto um crescimento absurdo do volume de dados, as pessoas demandam muito os dados e as operadoras têm dificuldade em impor preço aos usuários e isso é um problema, eu diria, para o setor nos últimos anos e continua sendo. E eu trouxe esse gráfico aqui, ao lado esquerdo, que mostra o exemplo da Coreia, eu diria que talvez Coreia e Japão sejam as Disneylândias de transição de dados no mundo e vocês podem ver nessa barra azul o crescimento da receita de telefonia móvel na Coreia nos últimos cinco anos. Tem algum crescimento, ele não caiu, foi um crescimento de mais ou menos 10% durante todo esse período, mais ou menos 1,5% ou 2% ao ano. A linha laranja mostra o quanto aumentou a transição de dados no mix de receita, então hoje já está na casa dos seus 70%, mas não foi um efetivo contribuidor para o aumento de receita total das operadoras. Ele, se quiser ver o copo meio cheio, ele evitou que caísse, dado o declínio da voz. Foi praticamente só uma mudança do mix de receita e, na verdade, para pior, no sentido de que foi muito capex necessário para que a rede aguentasse esse volume de dados. E essa tabela lá direito responde, eu acho, a pergunta, por enquanto, a pergunta que eu fiz de forma retórica mostra uma tabela com o valor das companhias, de algumas companhias do mundo, entre os OTTs e as empresas de telecom, em relação ao lucro delas. Evidentemente, o mercado de capitais vê mais valor nos OTTs do que vê nas empresas de telecom e eu diria que isso é fruto, principalmente, da necessidade de investimento das empresas de telecom, que não é uma necessidade nos OTTs. Os OTTs representam, ao mesmo tempo, uma oportunidade, um desafio, mas o fato é que hoje em dia o mercado de capitais vê que o valor está sendo capturado pelas OTTs e não pelas empresas de telecom. Próxima mensagem é que o retorno, dado todo esse contexto, o retorno sobre investimento caiu. E é a pior coisa que pode acontecer para a perspectiva do investidor. A intensidade de capital aumentou, falava-se nos primórdios, eu me lembro que um dia que o Brasil atingisse maturidade nos níveis de penetração nos diversos segmentos, a gente iria para 10% a 12% do CAPEX em relação à receita. Nós estamos para 14,15%, imaginando que ia ficar por aí, nós estamos em 20% e talvez lá na frente seja 15,16%. Mas hoje em dia é 20% e no horizonte previsível ele é 20%. Eu sei que de alguma forma a receita subiu, mas não subiu, por isso falo de propósito e percentual sobre a receita, a intensidade de capital subiu bastante. É matemático, se o volume de receita ou fluxo de caixa e lucro é parecido, mas o investimento é maior, o retorno sobre investimento cai. E o pior dessa história, até um pouco intuitivo, é que quem tem conseguido se diferenciar para gerar um melhor retorno sobre investimento, se diferenciar daquela comodização do produto de telecom que eu comentei há pouco tempo atrás, são aqueles que investiram na rede, com qualidade de rede e conseguiram destacar o produto. tudo isso mostra o quão desafiador mais é o setor em geral. A última mensagem em relação aos tópicos globais é só as fusões e aquisições. A gente está em um contexto de fatores, um conjunto de fatores que combinados formam o coquetel para o M&A, eu diria, para as fusões e aquisições. Então, o crescimento é baixo, a intensidade de capital é muito alta, o retorno, como eu comentei, ele caiu. Existe uma, obviamente, não é novidade já há muito tempo, uma convergência de redes e produtos. Então, a gente já está vendo no mundo inteiro uma tendência à consolidação do setor e eu acho que o Brasil passa por esse ponto também. O setor em geral, ele tem um nível de endividamento razoavelmente saudável, ele não é um setor ultra-endividado na média global, a gente está falando na média global de 1,7% da dívida líquida sobre EBITDA. Isso favorece ainda mais a possibilidade de consolidação. Indo um pouco para o Brasil, a primeira mensagem é que o crescimento também diminuiu no Brasil. A magnitude da queda é maior, como vocês podem ver, o primeiro gráfico à direita é receita de telefonia móvel, o gráfico abaixo é o crescimento do EBITDA, eles se acompanham, portanto, o driver da queda do crescimento do EBITDA foi a queda do crescimento da receita. E eu acho que ele tem a ver com, e eu vou passar muito rápido sobre esse slide, tem a ver com esse crescimento da penetração dos diversos segmentos do setor de telecom, tem esse desafio no mundo inteiro em precificação, esse mix de receita que está mudando no Brasil, a receita de telefonia móvel no Brasil, ela foi estável em termos nominais, com a inflação rodando 9, 10% no Brasil, foi estável em termos nominais, com uma grande mudança no mix de receita de voz para dados em telefonia móvel. Então, esse é um desafio que no Brasil se mostra até nesse momento, neste ciclo, maior ainda do que no resto do mundo. E isso ainda existe, obviamente, que a perspectiva de se aproveitar disso, a penetração de dados em relação ao mix de receita total de telefonia móvel está na casa dos seus 30%, 35%, mais próximo a 35% no Brasil, 45% a 50% em mercados desenvolvidos, eu não tenho dúvida e acho que pouca gente tem aqui, de que vamos a 100%, é uma questão de tempo e que voz seja embutida nisso e esse é o grande desafio para o mix de receita e para investimento para o setor de telecomunicações. A segunda mensagem de Brasil para contextualizar no mundo é que se isso é desafiador no mundo e também no Brasil, como eu mostrei, é mais ainda no Brasil pelo fato que margens no Brasil são mais baixas do que na média do mundo. Nós estamos falando aqui de uma margem no Brasil, na casa dos seus, varia de operadora e operadora, mas em torno dos seus 27% a 30%, a média do mundo em torno de 35%, e médias são médias, são coluídas, mas eu acho que retratam bem essa situação. Eu acho que há alguns motivos para isso, dois principais, o nível de competição do Brasil tende a ser mais alto do que o resto do mundo, pelo fato de que a dispersão de market share entre as operadoras é muito grande, é um mercado muito disperso, ele é pouco concentrado. Existe uma correlação muito grande entre rentabilidade e concentração de mercado, como é razoavelmente óbvio perceber. E o segundo que foi tema do painel anterior, é a tributação do Brasil, os impostos sobre receita no setor de telecom variam em torno de 15% a 20%, e eu estou chutando alto, tem muitos lugares onde é 0%, 10%, e aqui pela facilidade da coleta do imposto está em torno de 40% ou mais, dependendo de se todos os tributos forem colocados ali. O principal item nesse bolo, nessa cesta de tributação é obviamente o ICMS. Nos próximos dois gráficos eu vou mostrar, vou ilustrar um pouco isso, o Brasil no contexto global. Vocês não vão conseguir ver muitos países, mas tem 50 países que a gente acompanha ao redor do mundo, esse primeiro gráfico mostra a margem de bidá entre as operadoras nesses diversos países. Às vezes o Brasil, a gente acompanha isso num relatório que se chama Global Wireless Matrix, desde o finalzinho de 2001, e o Brasil está sempre na radeira desse gráfico. Eu tentei ressaltar ali naquele círculo vermelho, isso exclui a venda de aparelhos, portanto é a margem até mais alta daquela que eu citei, e é o número do primeiro trimestre de 2015. E esse segundo gráfico, que tem tudo a ver com o primeiro, é o índice de concentração de mercado. Quanto mais alto o índice, mais concentrado ele é, quanto menor, menos concentrado ele é. O Brasil, como é pouco concentrado, ele tem um índice baixo, portanto uma margem baixa. Existe uma correlação muito alta nesse índice. No Brasil, eu acho que como no resto do mundo, a próxima mensagem é que, como se diz esse jargão no mercado de capitais, monetizar transmissão de dados é crucial para se voltar a ter retorno sobre investimento mais alto do que a gente tem visto nos últimos anos no setor. Como eu comentei, no Brasil, além do desafio global que as empresas de telecom enfrentam, as marcas são mais altas. E outro ponto que eu não mencionei, que é crucial, principalmente que a gente viu acontecer nesse ano, que o custo de capital no Brasil aumentou mais do que na média de mercados emergentes e na média do mundo. E isso, obviamente, para retorno sobre investimento do ponto de vista do investidor, como também é do ponto de vista do planejamento das operadoras para justificar a matriz ou justificar para seus próprios investidores minoritários certo investimento, porque o CAPEX tem que ser 20% da receita, porque ele tem que ser 15%. É muito mais duro quanto o custo de capital é tão alto quanto a gente está vivendo hoje em dia. Então, para a gente voltar a ter retorno mais alto sobre investimento, a gente precisa, como eu comentei, mais capital. É isso que vai segurar o volume de dados no setor. Do contrário, nós vamos engargalar rede, engargalar consumo de dados no Brasil. E ele não tem volta. O mundo inteiro vai consumir, o usuário quer, todo mundo quer. A gente precisa de dinâmica de competição racional. Claro, a gente tem agressividades aqui e ali, são movimentos táticos. Em geral, o setor, nos últimos dois anos, tem se comportado muitíssimo bem, melhor do que historicamente. Portanto, mais margens, margens mais altas e, eventualmente, a consolidação do setor. A gente precisa de balanços saudáveis, condizentes com a intensidade de capital do setor. E eu ressaltei aqui em negrito e grifado que a gente precisa de um ambiente regulatório que estimule o investimento e não o contrário. O que me leva ao terceiro item da minha apresentação, e esse é o último slide, a gente precisa de uma atualização do modelo regulatório. Eu acompanhei bastante a criação do modelo regulatório, depois a evolução e implementação do modelo regulatório e ele teve muito êxito. Foi muito bom para o setor. Só que o setor evoluiu de tal forma que, embora a gente já tivesse visto atualizações na regulamentação, elas ainda são muito pequenas. É uma sintonia fina do modelo que se criou, principalmente no que se refere aos contratos de concessão de telefonia fixa. E esse item, principalmente, que eu dividi em duas mensagens aqui, eu queria dizer que, primeiro, na minha opinião, e, em geral, eu acho que o mercado de capitais tende a dividir essa opinião comigo, o contrato de concessão tem dois grandes problemas, e eu consegui, talvez, filtrar isso nesses dois, depois de participar também de um painel organizado pelo conselheiro Igor Freitas aqui em Brasília, nessa primeira tentativa de revisão dos contratos de concessão no Brasil. O primeiro problema é as obrigações regulatórias inerentes ao contrato de concessão, sejam os orelhões, os telefones, os TUPs, os telefones públicos, eles estão disponíveis, disponíveis para quem, hoje em dia? Eles servem para quem? E o dinheiro que está sendo gasto na manutenção dessa rede de TUPs, e eu estou usando os TUPs só como um exemplo mais evidente dessas obrigações, servem a que quantidade de pessoas em detrimento de outras? Além disso, tem obrigações de serviço imprevistas dentro do contrato de concessão de telefonia fixa, que hoje já não faz mais sentido. A rede de telefonia fixa, ou o telefone fixo, é que está disponível em determinado tempo, para quem? Qual o benefício que isso traz para a competitividade do Brasil, do setor? Para quantas pessoas? O Banda Larga para Todos é uma ideia boa, Banda Larga é uma necessidade para a competitividade do Brasil, mas a gente vai fazer Banda Larga na telefonia fixa, e não vai utilizar a rede móvel que está disponível por aí. Em mercados emergentes, a tendência é o uso da telefonia móvel, não é o uso da telefonia fixa. Talvez um mix seria a melhor proposta, então eu acho que a gente tem que rever certos conceitos sobre como utilizar a rede de telefonia fixa e o que se exige das operadoras e do serviço de telefonia fixa. E o segundo problema, que é o inibidor claro de investimentos, é o conceito de reversibilidade de ativos, que de fato em 98, 97, 99, serviu a um propósito, ele era necessário, era o único serviço disponível, era a voz. Depois veio a Banda Larga, veio o celular, veio a TV a cabo, espalharam-se esses produtos no Brasil, e a reversibilidade de ativos hoje em dia, pelo menos, de novo, na minha opinião, eu acho que em geral no mercado de capitais, é quase como um despropósito, ela perdeu muito do sentido. Então, quem hoje em dia instala fibra até a casa do cliente, instala para fazer serviço de voz? Não. Então, isso é considerado um bem reversível ao final da concessão? Talvez. É essa a discussão. E não deveria ser, porque não faz sentido que alguém instale fibra na casa de alguém para oferecer o serviço de voz. Então, isso precisa ser muito bem revisto, ou o escopo, o alcance da reversibilidade dos bens, precisa ser muito mais restrito, como foi parte da discussão nesse outro painel que eu comentei, que participei. Então, a segunda e última mensagem dessa discussão é se os contratos de concessão não deveriam ser substituídos. E eu faço a pergunta mesmo para deixar aberto, inclusive, ao painel, no sentido de que, na minha opinião, ele realmente precisa de uma revisão grande. Essas obrigações regulatórias precisam ser, como eu comentei, muito revistas, e a reversibilidade de ativos também, de uma forma a estimular investimento no Brasil.